E aí, Menor, entregou uma cesta básica hoje? Treguei lá, mas... Levou logo a pavora da mulher? Foi, ela falou que nós ia dar covarde, tá ligado? Nós não sei o que tinha aí, levou o que tinha lá, né? Pelo menos assim, não ajudou ela, mas ajudou as outras famílias que precisam bem mais do que ela. Aí ela chamou... Você de covarde? E aí chamou nós tudo de covarde. Você ouviu isso? Ouvi, foi verdade. Falou o quê? Ela falou que a gente é covarde, que devia doar mais cesta. Que ela não deu tempo... Mas era o que a gente tinha pra hoje, né? Porque é uma falta de ser vergonhista e isso, porque você tem que trazer pra um, tem que trazer pra todos, né? Mas nós não trouxeram pra um. Ela levou o quê? Uma cinquenta cesta? Foi, por aí, pô. E um monte de pipa, linha. E os pipa? O molecada pegou lá? Deu pra todo mundo, deu pra todo mundo os pipas. Os pipa deu. Eu tava dando em dois em dois, em uma linha. E você respondeu o quê pra ela? Ah, eu falei, ó, moço, não tem como trazer pra todo mundo. Nós trouxeram que tinha pra hoje, mas da próxima vez aí nós vamos estar fazendo mais. Não, né? Tá fazendo bem, não, mal. E eu? Aí ela... Você é o Pix? É o cara do Pix, né? É o quê? É o quê? Você é o rapaz do Pix, né? É o cara do Pix. Opa! Faz o Pix aí, faz o Pix aí. Vai ser aí. E aí, pai? Sempre treinando? Sempre no foco? Sempre treinando, sempre no foco. Acabei de dar um treino aí. E tamo aí. Vai dar duas horas da manhã e nós não para. Qual a sua meta, pai de vida? Hoje eu tô... Uma família. Minha meta de vida é uma família. Você não tem hoje? Tenho meus filhos, minha mulher... Você não tem mãe e pai, não? É, tenho minha mãe. E o pai? O meu pai, ele... Eu tenho meu pai, ele é vivo, só que ele é separado da minha mãe desde quando eu era criança. A gente não tem muito contato, só pelo celular mesmo. Mas eu amo ele, mesmo assim, é meu pai. É uma fita, né? É meu pai. Você tem irmãos? Não, eu sou filho único. A única coisa que eu fico triste é um... Antes eu ficava era isso, né? Porque eu me sentia um pouco sozinho, mas hoje a gente vai... Hoje você tem nós, pai. É, que benção, né? Uma família. É isso, pai. Mas vai fazer tu chegar no auge, pai. Tu é um cara da hora. Amém, gratidão. E a nossa lição aqui é potencializar o seu dom. Ok. Qual que é do Corolla aí, pai? Qual é? Umas me olham, outras me ignoram. E eu nem ligo, eu escolho viver sorrindo. Tô cheio de dólar, desfilando num Corolla. É que hoje tá chovendo, eu intoquei minha meiota. Minha meiota. De quatro mola, num sedã de quatro portas, nem feita. Que me ignora quando me vê, até chora. Até chora. Mas eu nem ligo, eu trato ela com sorriso. E o mal que ela me fez, eu prefiro tratar com bem. Trata com bem. Nós faz o trato, vamos encostar pro meu quarto. Lá o trato executado e depois nós fica zen. Nós fica zen. Só na paixona, não se apega na carona. Tô de volta, eu tô à tona. E eu não sou de ninguém. Sou de ninguém. Menino brabo, da voz do talento raro. Acabou de ser encontrado, só tá contando as de cem. Só as de cem. Tem Lamborghini, Hornet. Nós tem Baking, foguetão que faz barulho. Mano, não tem pra ninguém. Mas me olha, outra me ignora. Babai, eu nem ligo, eu escolho viver sorrindo. Caralho, é só esse hino pra favela, sabia, pai? É, uma ostentação zona de superação. É o que me motiva, né, pai? O cara que tá na correria da vida, ele escuta a tua música e vai na alma. E a nossa missão é levar esse hino pra mais pessoas, pai. Tu canta desde que tempo? Desde que idade? Desde os 10 anos. E hoje, tem quantos anos? Hoje eu tenho 28. Então 10 anos de estrada aí. Um pouco mais, né? Mais tipo no anonimato, né? No anonimato. Só eu mesmo e Deus. E agora, Deus honrou aí, né? É a lei da atração, a lei da vibração. Nós estamos montando estúdio pra tu, pai. Gratidão, eu tô aí. Eu tenho uma profetização na tua vida. Amém. Quer ouvir? Quero. Tu acredita? Tu tem fé? Eu creio. Tu confia? Sim. Tu é um cara de aura boa, pai. E creio que a partir de junho tu não vai mais precisar trabalhar, pai. Amém. Você vai viver do que você ama. Porque quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha mais. A gente vive. Verdade. A gente vai viver da música aí, Depende de Mim. Amém. A gente vai produzir. A gente tá fazendo estúdio de DJ. Eu quero você 100% aí no estúdio o dia inteiro, produzindo, cantando, clipe. Amém. Quanto? O que você precisa pra viver, pai? Quanto? Hoje? É. Pra sobreviver. É? Quanto ser? O quê? 2 mil reais por mês. Tá profetizado, pai. Acabou. Virou junho, julho, tu vai ficar com a gente aí. Amém. Gratidão. Eu sou muito grato. Eu creio, cara. Creio. Eu vou ser muito recíproco. Ok? Vou devolver com muita gratidão e sinceridade. Eu sou isso, cara. Aqui não usa máscara não, amém? Eu sou isso e vou ser isso pra sempre. Se um dia cair, 100 reais a sua conta, o que você vai fazer com esse dinheiro? É muito ou pouco esse dinheiro? 100 mil, pai. Eu comprava uma casa pra mim, dava entrada em alguma casa. Tu mora de aluguel lá? Não, eu moro num apartamento, CDHU. Mas eu quero crescer, eu quero ter uma casa, um quintal, eu quero ter meu cachorro, coisa simples. Minha família, eu creio que o funk pode me proporcionar isso, né? Minhas músicas. Agora o Toguro, que tá aí na minha vida. O que te impede de chegar lá? Falta de visão, 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 mas isso já tem com nós, pai. Então, eu já tô aqui. Então sabe o que que falta? Eu acho que não falta nada. O que que falta? Tempo? Tempo, exatamente. O tempo é rei, né? Paciência. É verdade. Eu tenho isso daí, pode ficar com paz, amém. Persistência. Ok, tamo junto. E quem tentar de bater de frente com o sonhador vai voltar de ré, pai. Exatamente. Você acredita nisso? Eu creio. Então é isso, pai. Tamo junto? Tamo junto. Esse nome vai ser lembrado, pai. Amém. Shop MC é isso, meu? Shop MC. Marcha? Marcha. Deus seja louvado por tudo. Amém. Amém. Eu tenho fé. Gratidão. Homem, aquela enfermeira que cuidou da minha mãe, pô. Meu nome dela, pelo amor de Deus, a coroa bem enxutinha. Você pegou a coroa já? Ainda não. Meu serve tá com a coroa, bicho. Trouxe a filha, irmão. Trouxe a filha pra essa cara irmã. Foi muito enxutinha, muito delicinha. Com todo respeito, né? Vamos, vamos entrevistar ela já. Bora, vem cá. Mas vai, pai, vai na coroa, vamos ver se ela cai, pô. Então, chega. E aí, como é o seu nome? Eliane. 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 Eliane, não é o nome dela. Férias das iguais, né? Deixou ela tímida, pô. Estourou pro Brasil aí. Cheipada, irmão. Olha a misericórdia. Não faço um negócio desse não. Uma alzancinha pisada, né, mãe? Uma costa de onças. Maom. Maom, essa. Leão, né? Toma o quê? Recomendamento todo, Igor. Entrevista a filha que eu tava... Vem como é o teu nome também? Duda. Dudinha, né? Vou chamar Dudinha. Pode? Pode. Você tem quantos anos, Duda? Dezoito. Dezoito. Aí tá na vida, filha, faz quanto tempo? Acho que eu comecei há uns dois anos. Dois anos, Duda. E você? Eu já treino há trinta anos. Trinta anos treinando, pai. Tá vendo? E eu não passei nem trinta dias quando eu não aguentei o rojão. Tem quantos anos, tu? Eu tenho quarenta e seis. Sério? Se eu com vinte anos já tô acabado desse jeito, eu tô com quarenta e seis. Nova pra caralho, velho. Pensar que ela tem uns vinte e cinco, vinte e seis anos. Chorou. O negócio é alimentação, treino. Quanto, Duda? Cento e cinco. Cento e cinco? Eu tenho de corpo todinho. Vai. Vocês são solteiras? Sim, solteiras. Comemora, comemora, comemora. Ai, misericórdia. Cadê, irmão? Você fazia umas repetições. As duas são solteiras? Sim. Isso na balada destrói tudo, hein? É, a gente sai pra balada. A coisa é que eu falei, eu digo que você não tá na balada pra me procurar. Balada. Bora, meninas. Treinar? Se não, tremo você, vai deixar as meninas treinar. Vai, vai, seu filho. Destrói. Vai pro ombro, pai, qual? Tô usando o bíceps. Bora. Não, terminei. Só era a costa, senhor. Você começa a treinar, pai. Todas as meninas treinam aí, ó. Pode ser você. Aí é só pra aquecer, tá bom? Quero vinte efecõezinhas. Quero vinte efecõezinhas. Quero vinte efecõezinhas.